o alô alô pessoal trevor aqui vamos lá começar mais um torneio né começar aqui montando a nossa equipe de defesa torneio mais uma vez com ensinador de reforço aqui dessa vez aí não pode ir amarelo né é o contrário do passado não podia hoje a gente pode roxo lá ver aqui que a gente pode falar está fazendo primeiro vou colocar para quem é tem herói de três estrelas porque esse aqui é de quatro estrelas tá bom um bom herói funcionador de reforço sem dúvida cara adivinha quem é adivinha quem é cadê o homem e sumiu hoje 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 que aqui está ele é bem interessante tá eu vim falando pra vocês não parem ele se eu não quero para ele ele aqui sem dúvida nenhuma não colocaria ele de central tá e aí ó eu ia botando franqueando aqui ó a botava aqui o tyron que é para dispersar os reforço né na colocaria ou então aqui ó sabia que eu faria mais doideira ainda ainda ó baiuf aqui o tyron aqui é para dispersar a galera né hum aqui sem dúvida que a falcoluna e deixa eu ver que essa menina não faz nada ela só cura né e aqui cara eu acho que eu colocaria aqui o biorne colocaria o biorne ou então olha só quem o quem eu peio cocô da alcena que é uma mulher muito interessante tá ela ela manda lento né mas eu botaria colocaria aqui o biorne sem dúvidas sem dúvidas deixa eu ver aqui é dos roxos ele é o que dá faz alguma coisa assim de bondos né de ataca bem forte então colocaria ele acho que eu iria sim tem muito reforço aqui querendo ou não vocês vão ver que isso aniquila o adversário cara aniquila muito principalmente esse cara aqui velho porque ele faz muita coisa jogadores de lados próximos alguém 48% de ataque por quatro turnos o cara é muita coisa ele é mana médio tal eu vou acabar os aliados próximos ganham 40% de defesa ainda aí tu bota dessa defesa aqui em cima disso daqui cara o na vai ficar imorrível e ainda regenera 612 de 4 turnos depois ele se sabota beleza mas até lá o time do cara já vai tá morto 4 turnos o suficiente vamos lá vamos lá para o nosso deixa eu botar pera aí eu tenho esse ligado já tá ali tá 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 sem dúvida nenhuma eu vou botar brunhilde aqui tem mais que o cara tem de dissipar não vai conseguir tá 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 aumentando muito agora eu acho que nessa ponta que eu vou botar safiri hum 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 deixa eu ver quem agora aqui o que pega o central né hum 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 quem seria bom o central não tem que ter reforço aqui tá agora tem reforço né cara e Kelly quem é que eu vou botar que burto agora com trase Deixa eu ver aqui 675, 664 Acho que eu vou com o normal mesmo Vou colocar ele Deixa eu ver aqui Tem mais Vou botar um Merlin, né, cara? Um Merlin Pra dar aquela travada em alguém ali Sei lá, de repente E eu preciso de um dissipador Dissipador de reforço, né? Deixa eu botar um Merlin pra cá E aqui eu boto o cadmão Ficaria assim A Brian Hill de ativando Ela vai Vai dar 3 reforços, né? 3 reforços, é? Os aliados próximos ficam imunes a novos reforços Dissipação de reforços, né? Aqui já é um Ganha defesa já é outro E ganha geração de mana já é outro Pronto, beleza Aqui já tem 60% de ataque do 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 torneio E aí o Tiburço baixando a defesa Pros 6 turnos É bem interessante, cara Bem interessante O cara vai tentar dissipar e não vai conseguir Ah, eu disse que ia botar o Rigarde, né, cara? Pera aí Vou botar o Rigarde Vou colocar o Rigarde Não vou colocar o Proteus, não Porque o Proteus, ele Ele morre Ele tá Isso aí, né, cara? De repente Eu posso fazer isso aqui Posso? Posso, não posso? Eu deixaria essa Ninja pra lá Amarra Ninja Ela tá batendo muito, velho E com esse torneio aqui Se ela ativar O problema dos Ninja É porque ele ativa quando eles querem, cara Tem hora aqui Que ele simplesmente vai ativar na primeira Ou então na terceira Chega a dar uma agonia, cara Você vê o Ninja lá no nível 2 E não ativa E você não consegue matar ele E aí ele consegue ativar na carga 3 E causa um estrago grande, velho Eu acho que eu vou assim Tem alguns emblemas aí, né? Falta mesmo só o Só o Tiburts pra emblema, né, cara? Mas eu não vou fazer isso Até porque eu não tenho Muito alimento Então talvez eu coloque Alguns emblemas nele Não sei Não sei se vale muito a pena Não, emblema altburts Mas eu vou assim Então é isso aí, pessoal Boa sorte pra vocês Até a próxima E tchau